O ministro das Relações Exteriores mexicano, Marcelo Hebrá, ofereceu asilo ao ex-presidente boliviano Evo Morales nesta segunda-feira. Morales renunciou sob pressão das Forças Armadas no domingo, enquanto as Forças de Segurança produziram revoltas em diferentes partes do país, apoiadas nas ruas por grupos civis ou posicionistas. Em termos da legislação vigente, o ministro das Relações Exteriores, seguindo a opinião do secretário do Interior, decidiu conceder asilo político ao senhor Evo Morales por razões humanitárias e em virtude da situação de urgência que se enfrenta na Bolívia e onde sua vida e integridade correm risco. A Argentina também anunciou no mesmo dia que recebeu ministros de Morales. O ex-ministro de governo, Carlos Romero, e a ex-ministra do Planejamento, Mariana Prado, estão refugiados na Embaixada da Argentina, em La Paz, por razões humanitárias. Além dos dois ex-ministros, está refugiado na Embaixada da Argentina um terceiro ex-funcionário de menor graduação. Romero e Prado eram, até domingo, membros do gabinete do então presidente Evo Morales. Bom, munição, munição?